Pai, essa rotina na favela que não muda É melhor na boca de chinelo e bermuda No olhar da dona Maria a preocupação Ao ver seu filho nessa vida de ilusão Logo no caminho errado o menor se jogou Na sede de ser patrão, cadu sonho de jogador Disseram pra minha coroa esse não passar dos 15 Ironia do destino, já passei dos 20 Ironia, nada é amor santa e fiel Chegou minha vez de brilhar, acabou o fé Aê, independente do lugar ou criação Seja mestre desse tabuleiro que quer te ver no chão Quem define a tacada final é você, entendeu menor? Sou o diamante que Deus lapidou Da ruinha de terra direto pro mundo E quem diria aquele menor Que pedia sobra e hoje tem tudo O diamante que Deus lapidou Da ruinha de terra direto pro mundo E quem diria aquele menor Que pedia sobra e hoje tem tudo Vi pebo na soberba caindo em precipício Descendo na boca empenhorando suas conquistas Vi preto encarcerado numa vida abandonada Na contrapartida vi preto de terno e gravata Teve tudo pra ser vergonha ou sua quebrada Tô no meu copo na busca de um bom futuro Não quero lágrimas funcionário, tranca e jumbo Da favela ou no castelo mal vem como uma boa oferta Seja gigante e não refém de uma vida de miséria Sou o diamante que Deus lapidou Da ruinha de terra direto pro mundo E quem diria aquele menor Que pedia sobra e hoje tem tudo Aí menor, não é a criação que vai ditar o seu progresso Seja mentor e autor do seu sucesso Pega a visão É o frase no beat, a máfia no toque Faz vida longa pra todas as quebradas Sou o diamante que Deus lapidou Da ruinha de terra direto pro mundo E quem diria aquele menor Que pedia sobra e hoje tem tudo 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 Tchau, tchau.